Olha, e o Sebrae pode ajudar os microempreendedores a qualificar aí os negócios com orientações variadas. Por isso que a gente está recebendo aqui no nosso estúdio, tá? Aqui do Notícia da Manhã, a consultora Janaína Coelho. Ela que vem aí com cinco dicas, ou até mais, essenciais para um microempreendedor individual. Seja muito bem-vinda aqui, Janaína. Obrigada. Bom dia. Está nervosa? Não. Então, vamos lá. Vamos ficar aqui tranquila, vamos passar todas as informações que as pessoas precisam. A gente fala em cinco dicas, né? Eu gostaria até que a gente começasse já pontuando isso nas cartelas, porque aí já fica mais fácil para que as pessoas possam entender. Queria que você falasse, então, quais são as cinco dicas, os critérios, por exemplo, para ser um microempreendedor individual. Tá. Então, assim, o MEI, ele foi criado em 2008, através da Lei Complementar 128. Para esses autônomos se formalizar perante o mercado e até concorrer com as empresas médias e grandes. Porque aí ele vai tirar um CNPJ, ele já vai ter acesso a uma conta bancária, para aumentar as suas vendas, vai ter acesso à maquininha, vai poder pedir a maquineta, vai poder pedir empréstimos, né? Então, para ele ser um microempreendedor, ele tem que ter pelo menos 18 anos de idade. Ou seja, tem que ser maior de idade. Tem que ser maior de idade. Faturamento, isso é importante. É, o faturamento, ele não pode ultrapassar. Já tem uma lei tramitando aí para aumentar esse faturamento de 81 mil para 130 mil, só que ainda não foi aprovado. Talvez seja aprovado ainda esse ano. Então, o faturamento... Mas eu estava falando uma informação importante, Janaína, que assim, 81 mil não quer dizer que você pode acumular, tipo, em seis meses. Não fatura nada no primeiro semestre, pode ser... ou não. A abertura, é a partir da abertura. A partir da abertura, pronto. Se você abriu a empresa em março, vai ser proporcional. Serão dez meses. De março a março, a dezembro. De março a dezembro. Serão, então, dez meses. Então, é menos de 81 mil. Sim, seria seis mil setecentos e cinquenta por mês. Não pode ultrapassar esse limite. E, por exemplo, num mês fatura dez mil e no outro fatura três, tá ok? Pronto, aí tudo bem, já vai equilibrar, porque você não vai ultrapassar aquele valor que você tem. Se são dez meses, você abriu em março a empresa, vai dar aí sessenta e sete mil e quinhentos. Então, você tem que estar dentro desse limite e ter cuidado. Se você faturou dez mil esse mês, no próximo mês, três mil, tudo bem. Não pode ficar passando desse limite. É uma média, não é isso? Não pode ser sócio ou administrador titular de uma outra empresa? Não. Tá? Então, é isso aí. Você não pode ter nenhuma empresa aberta, o seu nome, não pode ser sócio e nem administrador. Só pode ter um funcionário? Só. Inclusive, nessa lei que está tramitando aí para ser aprovada, eles estão querendo aumentar para dois funcionários. Aumentar o limite para 130 mil e dois funcionários. Mas, por enquanto, o que está valendo é um funcionário apenas. A atividade desenvolvida tem que ser permitida pelo MEI. Por exemplo, quais que não são permitidas, para a gente ficar mais fácil? Bom, instituição financeira, faculdade, energia solar. A gente já sabe que tem um falamento bem maior. Não tem como ser o MEI. Então, o MEI é para aquele... Mas a lista de atividades permitidas, ela é bem extensa. São mais de 450 profissões. Então, assim, qual é assim... Para quem você indica ter um MEI, fazer um MEI? Para quem está começando, tá? Quem está começando, porque a gente tem que pensar o seguinte. Que o início, ele às vezes é um pouco complicado. Você não disponibiliza de recursos, tá? Então, você começa pequeno, não tem que ficar... Não tem que querer ser MEI o tempo todo. Você tem sim que desenquadrar em algum momento que você está crescendo. Aí, quando você passa esse faturamento, como que você faz? Você fecha esse MPJ ou ele migra para o... Não, ele migra. A gente vai fazer uma transformação de MEI para ME, tá? Já é de microempreendedor. É, você já vai... E aí, o faturamento já é de quanto? Aí, o faturamento é de 4 milhões e 600. Você já vai precisar de um contador, certo? Para cuidar da sua empresa. Por quê? MEI, você não precisa de contador. Você pode recorrer ao Sebrae. O Sebrae, ele abre o MEI para você. Ele fica informando durante o tempo todo que você estiver aberto. Se precisar, se ocorrer de não dar certo, você fechar. O Sebrae também fecha. Ele também tem cursos, né? Cursos online e gratuitos para te capacitar. Ok. Para te ajudar a gerir esse negócio. Bom, e quem tem bem, precisa declarar, fazer a declaração anualmente? Sim, o Sebrae faz essa declaração. Você pode ir lá, é gratuito. Quem não sabe fazer essa declaração, pode procurar o Sebrae que ele faz. Não precisa contador. A vantagem de ser MEI, por exemplo, é que você sai da informalidade e já pode até contribuir para você ter com o INSS, por exemplo? Sim, sim. O dono da... O microempreendedor individual? Sim, sim. Ele já vai ficar coberto com as garantias do INSS. Se ele precisar de um auxílio doença, porque... O que que acontece? Os percentuais de recolhimento do INSS são 20%, 11% e no MEI somente 5%. Então, assim, muitas vezes, se até você não está trabalhando, mas é importante você abrir um MEI porque você vai estar seguro pelo INSS. Já está contribuindo aí para a sua aposentadoria. E também não só aposentadoria, a gente tem que pensar no... Porque a gente não sabe se chega até lá, mas pelo menos o caminho, o percorrer daqui para lá. Um auxílio maternidade, auxílio doença. De repente, você fica inválido, se aposenta. Ok, então. Muito obrigada, Janaína, pelas suas informações. Gostou? Gostei. Então, tá bom. Acho que o pessoal de casa também gostou das suas informações. Então, qualquer dúvida, a gente procura o Sebrae. Como a Janaína falou, é um serviço gratuito aí para quem é microempreendedor individual. Tchau, tchau. Seja sempre bem-vinda aqui à Notícia da Manhã.